Com a alegria vez, com a alegria de amor, sentindo o procador, para pertencer, sou pássaro de fogo. E cantar o teu ouvido, vou olhar esse jogo, te amando ver o novo, que é teu amor possível. Com a alegria vez, com a alegria vez, com a alegria de amor, sentindo o procador, para pertencer, sou pássaro de fogo. Com a alegria vez, com a alegria vez, com a alegria de amor, sentindo o procador, para pertencer, sou pássaro de fogo. Com a alegria vez, com a alegria de amor, sentindo o procador, para pertencer, sou pássaro de fogo. Sentindo o pensador Agora o mestre é o melhor Sou o passado A canção é o ruído Quando nada se jogou Te amando mesmo É que tem o nosso antigo Se a alma se achante, o coração sempre entende Por você corre perigo Tô afim do seu desejo, um dia sem tempo Você tem mais que um amigo Não diga que não Não diga a você Um novo amor, uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão, terei o seu pé Na casa do sonho, numa teu coração Permita sentir, entrega pra mim Ava alguém do corpo a minha eterna paixão Não diga Terei o seu pé Na casa do sonho, numa teu coração Permita sentir, entrega pra mim Ava alguém do corpo a minha eterna paixão Permita sentir, entrega pra mim Ava alguém do corpo a minha eterna paixão Ava alguém do corpo a minha eterna paixão Obrigado.